Bem-vindos, pessoal, a mais um episódio do Mídia Jovem. Hoje eu tô aqui convidado, que meu pai recomendou, porque ele é um cara, assim, que tem muita experiência, ele adquiriu uma carreira, assim, de muito sucesso. Tá trabalhando na área de finanças, na Midway, que é uma empresa relacionada com a Riachuelo. Ele trabalha na parte de crédito, e hoje ele veio falar de tudo que ele passou pra ele chegar nesse período e o que ele aprendeu. Então, as estratégias que ele teve e o que ele pode contar pra agregar pra você, jovem, e principalmente pra todo mundo que tá disposto a escutar o que ele tem pra falar. Eu queria agradecer ele por ter vindo, por ter aceitado esse convite. Eu espero que quem escutar esse podcast goste. Além disso, se você gostar desse podcast, você pode se inscrever tanto no Spotify quanto no YouTube. É só você procurar Mídia Jovem. Eu recomendo você fazer isso. Você curte esse tipo de entrevista. A gente tá fazendo episódio praticamente toda semana. Eu posto no domingo às 3 horas. E é isso. Curtem o podcast e me sigam lá. Valeu! Legal, Lucas. Obrigado pelo convite aí. Pato, a gente se conheceu aí por intermédio do amigo do seu pai, né? Que eu comprei com você um pouquinho antes do nosso bate-papo agora. É um cara muito bacana. É um cara que eu tive bons contatos aí na época que você é meu pai e ele trabalhavam juntos aí. Eu era mais novo. E é um prazer, cara. É um prazer e uma satisfação, cara. Poder falar com você, ver, ajudar aí no seu podcast. E também aí, de certa forma, tentar ajudar aí aos seus ouvintes aí com um pouquinho da minha história. Aí, me apresentando, cara... Bom, meu nome é o Bruno Pazotto. Eu moro em São Paulo. Atualmente, eu trabalho na Midway. A Midway é uma financeira do grupo Guararapes. E o grupo Guararapes são os donos da Riachuelo. A Riachuelo financeira, eu cuido das estratégias de crédito e cobrança desse grupo. Tentando fazer bem um resumo aqui, eu cuido de quem pode e quem não pode ter um cartão de crédito, qual que é o limite que ele pode ter esse cartão de crédito, se ele pode ter um outro produto, se ele não pode ter o produto. Então, a gente vai falar um pouquinho aí depois de dados, essas coisas, aí eu falo um pouquinho como é que faz isso. E aí, depois também, tem uma parte de cobrança, que é dado que a gente deu um crédito errado, ou no momento que a gente deu um crédito, ele tinha uma capacidade de pagamento, e depois ele perdeu essa capacidade de pagamento. Como é que a gente consegue recuperar aquele cliente? Como é que a gente consegue dar alguma alternativa para a gente cobrar ele? Então, basicamente, esse é o meu dia a dia, que possível nunca me distanciando também dessa parte mais técnica da modelagem. A primeira coisa que o Vicente me falou sobre você é que você foi uma pessoa muito estudiosa, uma pessoa que se diferenciou por causa da sua dedicação e do que você estava disposto a fazer. Então, eu gostaria que você começasse falando, qual que você acha que foi o papel da escola e da sua dedicação nesse fator de você ter progredido tão rapidamente na sua carreira? De fato, eu sempre tentei... Quando eu falo, eu sou uma pessoa estudiosa, um super nerd, no colégio, eu tinha bastante facilidade com algumas coisas e mais dificuldade com outras. Então, eu tinha bastante facilidade com matérias como matemática, física, química, a parte de exatas, e quando eu falava em português, história, eu tinha bastante dificuldade. E aí, eu acho que essas minhas facilidades e dificuldades fizeram com que eu me direcionasse pra uma carreira de engenharia. Fiz engenharia na Unesp, e quando eu entrei na Unesp, e engraçado, eu acho que eu me senti mais aplicado e mais estudioso na faculdade do que no colégio. Talvez ali foi onde eu me encontrei mais, e falei, pô, aqui tem um negócio que é interessante, eu gosto, eu não sofro pra estudar, e isso me facilitou bastante o dia a dia. E aí, os primeiros dois anos gostando muito, gostando dos assuntos, sempre tentando tirar boas notas, e olhando um pouquinho, sempre olhando um pouquinho o próximo passo. E é engraçado que umas coisas, depois elas vão meio que ajudando, depois eu vou te falar um pouco da minha primeira entrevista. Aí, quando eu tive a oportunidade, mesmo dentro da faculdade, de poder agregar alguma coisa no meu currículo, então, desde ir pra uma feira, ou fazer uma iniciação científica, pra tentar uma bolsa de estudo, eu tive uma bolsa FAPESP, mas tinha bolsa CNPRI, tinha outras bolsas, então, eu fui tentando agregar, agregar essas coisas no meu currículo, que depois, naquele momento, parecia um negócio meio, bota, mas vou fazer, e eu já tinha até meio te direcionado, não querer uma carreira de engenharia, mas, bota, vou fazer, mas não quero, não sei o que, mas eu sentia alguma coisa que falava pra mim, aquilo lá seria importante. Ter outras coisas ali, ligando no meu currículo, mesmo no período de faculdade, seria importante. Quando eu fui fazer as entrevistas, quando eu fui, formei, não fiz nenhum estágio, eu estudei ainda solteiro, e a solteira, ele tinha uma, você não tinha muita opção de estágio lá na frente, então, lá na cidade, quando eu terminei as minhas matérias, eu vim pra São Paulo, uma entrega lá do relatório de conclusão de curso, é pronto ele, não me informei, e fui pra São Paulo pra fazer estágio. E aí, nas conversas com o que eu tive, eu acabei, em uma das conversas que foi lá com o Itaú, quando eu contei um pouquinho dessa história, e eu entrei numa área técnica, quando eu fui fazer a entrevista na sala técnica, toda essa parte de ter uma iniciação científica, ter uma bolsa, ter boas notas, na época o Itaú, eu tinha essa área específica, você tinha que levar com o seu histórico escolar da faculdade, pra saber se você tinha uma DP, se não tinha, se você tinha, quais eram os motivos. Era uma forma da empresa também, tava contratando uma pessoa recém-formada, era uma forma que eles encontraram ali de, pô, eu vou tentar, tentar extrair o máximo aqui que eu consegui no currículo dessa pessoa, sabendo que ela nunca trabalhou. Então, uma forma era, pô, eu vou ver se ele tinha boas notas, eu vou ver se ele tinha muitas, muitas reprovações. E o fato de eu não ter tido reprovações, o fato de eu ter uma bolsa, isso me ajudou muito a poder entrar nessa área. Então, não, acho que o estudar, você estar atualizado, você se dedicar, são coisas que você, elas nunca vão te prejudicar. Eu sei que às vezes elas são mais chatas, mais difíceis, tem dias que você tá com um saco, tem outros dias que, às vezes você não gosta do professor, às vezes você não gosta da matéria, mas você ter um pouquinho de paciência ali, e se dedicar, são coisas que em algum momento na tua vida vai ajudar. Ela nunca vai te atrapalhar, ela nunca vai te ajudar pra trás. Ela não vai, no mínimo, ou ela pode não te atrapalhar em nada, e é difícil acontecer, mas muito mais provável que ela vai fazer com você se destaque um pouquinho aí do, pra poder, no primeiro emprego, e aí vai, e assim vai. A faculdade de engenharia, mas a sua área acabou sendo bem diferente, né, da faculdade. Mesmo que isso tenha, tipo, te ajudado de alguma forma, você acha que toda a sua dedicação na faculdade em questão de matéria, não teve tanto resultado? Então, por exemplo, você disse que você fez outras coisas, além só de estudar pra própria faculdade. Você acha que isso talvez tenha tido mais impacto do que você aprendeu em si? São até mais específicas do que o que eu trabalho hoje. Eram mais voltados pra engenharia do que, do que, do que hoje é a minha atuação e acabou sendo a minha atuação desde o começo. O meu trabalho de instituição científica era, eu não lembro o título do trabalho, mas era, eu estudava, a carga, existe um negócio na engenharia que chama fluido magnetorrelógico. São fluidos que ficam dentro do amortecedor de um carro, por exemplo, ou de uma máquina, que dependendo da carga, da voltagem que você dá pra aquele fluido, ela tem uma, ela dá uma densidade maior ou melhor pra aquele fluido. O que serve isso, por exemplo? Suspensão ativa de carro. Hoje muitos carros têm isso, os carros mais modernos, os mais caros. Ah, se você tá numa reta, o carro tem uma suspensão mais dura, se você vai pra um terreno, se tá no asfalto ele é mais duro, se ele vai pra um terreno mais, ou um asfalto pior, ou até uma terra, a suspensão ela fica mais macia. O que faz isso, normalmente é esse fluido dentro da suspensão e é uma voltagem que dá nesse fluido. Então, olha, não tem nada a ver com o que eu trabalho hoje. Só que toda essa dedicação, no fundo, e isso acontece quando hoje eu vou fazer entrevistar uma pessoa, entrevistar um candidato, principalmente pra um cara que vem da faculdade. É muito difícil. Algumas coisas você consegue sair da faculdade e falar, pô, isso que eu estudei na faculdade eu vou aplicar exatamente o que eu estudei. Muitos dos primeiros empregos, dos primeiros trabalhos, você tá contratando mais a pessoa, o caráter da pessoa, a vontade que você vê, ir no olho dela ou ir no currículo que ela te traz, se ela tem uma pessoa com vontade de fazer mais, de fazer melhor. É isso que você avalia quando você faz uma entrevista e é isso que eu avalia quando eu faço uma entrevista com um cara que vem direto da faculdade. O técnico ali, se eu aprendi engenharia ou se eu tivesse feito um curso de administração ou de economia ou de matemática, para o que eu tava sendo contratado, poucos deles iriam me ajudar. Talvez estatística, mas economia, matemática, economia, administração, qualquer outra engenharia, eu fiz mecânica, mas elétrica, qualquer uma dessas não daria a bagagem que eu teria para a área que eu fui contratada para fazer modelos estatísticos. A única seria estatística. Mas o que me fez ser contratado e o que eu também olho quando eu vou contratar alguém sem formado é a pessoa. Eu estou contratando, você não vai contratar um médico para fazer modelo matemático, não tem um limite esse negócio, um advogado, nem ele vai querer. Só que quando a coisa é uma formação que casa, mais ou menos, você acaba contratando a pessoa. Então é isso que eu senti na época, o Itaú fez uma aposta, eu estou contratando o Bruno, não pelo conhecimento que ele tem de engenharia, isso ele não vai usar nada. Mas o Bruno, ele fez engenharia, ele fez uma iniciação científica, ele ganhava bolsa, então isso mostra um pouquinho de comprometimento que ele tinha. Ele não tomou nenhum pau na faculdade, então isso também mostra algum tipo de comprometimento de estudo. Então isso que eles contrataram, não foi o Bruno, engenheiro mecânico e fez uma iniciação científica que ele vai poder fazer um amortecedor de carro. Beleza, o Itaú, o que eu vou fazer com isso? Ah, então não resolve. Mas assim como eu faço com os caras que eu entrevisto hoje, lá atrás eles fizeram comigo. Eu estou tratando com a pessoa Bruno que tem essa bagagem. E aqui a gente transforma ele. Então aqui, uma vez eu lá dentro, lógico, nos meus primeiros meses, dois, três, quatro, cinco, seis meses, foi o meu aprendizado. O Itaú, ele gastou essa energia comigo me formando lá dentro. Ó, todos os primeiros três, quatro meses aqui, a gente vai te formar. A gente não está querendo que você me entregue de curto prazo, a gente tem um profissional que vai me ajudar a ir no médio e longo prazo. Não, é normal que venha esse investimento da parte da instituição para as pessoas serem formadas. Bom, a instituição investindo, ela sentindo que o cara está afim, e aí as coisas vão afunilando. Ah, meu conhecimento técnico exato, ele começa a se aproximar de uma necessidade técnica que o Itaú tinha de fazer modelo. Bom, então se o Itaú precisa fazer modelo, eu sei fazer, bom, eu sei programar. Ah, então como é que eu me adapto aos meus skills aqui para agora eu poder começar a fazer algumas entregas dentro? Então, é isso. E é isso que qualquer empresa, quando ela vai buscar algum profissional no mercado, recém-formado, é isso que ela busca. Dificilmente ela vai buscar o técnico. Ah, deixa eu ver, você aprendeu isso aqui, lá atrás? Então é difícil. Normalmente ela contrata a pessoa, ela contrata o caráter, ela contrata a dedicação que ela vê, o brilho nos olhos que ela vê, e ela que vai preparar o profissional para o assunto que ela precisa ser atendida. O primeiro emprego, em geral, assim funciona. Muitos meus amigos acabam tendo essa dúvida, meio que essa preocupação que a faculdade deles vai decidir muito do que eles vão fazer no trabalho, e é totalmente o oposto, sabe? É mais relacionado com o tanto que eles colocam de esforço, o tanto que eles são dispostos a ser dedicado, do que o que eles estão aprendendo em si, como você falou. É isso aí. E eu te falo com segurança isso. Eu entrevistei bastante gente recém-formado, e sempre que a gente optou por um candidato, tanto pelo Itaú, quanto pelo Guaã, mesmo agora pelo Amigo, sempre que a gente optou por um candidato trazendo um recém-formado, o que a gente busca é o brilho no olho, o que a gente busca é aquela percepção de que o cara vai ter uma dedicação, que ele vai aprender. E muitas vezes, cara, a empresa até isso, ela gosta disso, porque ela pega uma pessoa sem vícios, e ela fala, pô, tá legal, você tem um bom conhecimento aqui de uma boa facilidade com as atas, com essa programação. Agora eu vou te moldar aqui no jeito Itaú de fazer aqui, e aí, às vezes, eu acabo virando um profissional melhor do que se fosse contratar um cara um pouquinho mais pronto e não trabalhar em outro lugar. Às vezes é um tiro de médio prazo, mas um cara que já tenha trabalhado com isso em outro lugar, ele chega no dia seguinte já fazendo alguma coisa. Só que em seis meses, talvez ele vai estar fazendo aquela mesma coisa que ele fez no primeiro dia de trabalho. o cara que veio da faculdade, no dia seguinte, provavelmente ele vai estar parado ali, olhando o computador e falando, meu Deus, o que eu faço? Não sei fazer nada. Só que em seis meses, talvez ele esteja fazendo algo melhor ainda do que um cara que veio com isso. É, e uma dúvida assim, meio pessoal minha, porque às vezes eu gosto de ver empresas grandes até, não sei se você vai conhecer, mas tem empresas tipo Salesforce, Oracle, SAP, que é SAP, e que tipo assim, a cultura deles de empreendimento, assim, de mostrar que o empregador pode se desenvolver bastante com a cultura da empresa, isso meio que me fascina de certa forma, então eu quero aprender tudo, então tipo, em vez de eu estar, sei lá, me dedicando no que eu estou fazendo agora na escola, assim, de 100%, eu estou dedicando metade do meu tempo aprendendo, por exemplo, fazer planilha no Excel, aprendendo a programar, aprendendo a, sei lá, usar o Adobe, aprendendo várias coisas que talvez seja útil, mas que agora, no curto prazo, não me agrega tanto. Eu queria saber, tipo, sua opinião, se isso agrega algum valor, sabe, se o empregador vê que você está se empenhando, além das coisas da escola, mas que não são tão úteis no momento. É, cara, agrega assim, é incrível como isso mudou, quando eu me formei, me formei em 2008, naquele momento, o que agregava o currículo de uma pessoa recém-formada, eram os pontos que eu te falei, ah, você tem uma administração científica, você tem uma, boas notas, hoje em dia, tem muitas plataformas de curso, desde curso, plataformas online de curso, desde cursos gratuitos, ou cursos pagos, o Curseira, o da CIT, tem N outras aí, hoje quando você recebe muito currículo, e de novo, isso daí, acho que é uma outra forma, talvez uma forma mais atual de mostrar que a pessoa está se mexendo, ela é curiosa, ela é ativa, ela vai atrás de alguma coisa diferente, além da sua formação, ela já tem aquele negocinho de querer se destacar um pouquinho a mais do que os outros. E hoje, é mais comum, quando você recebe um currículo novo, é mais comum você ver que a pessoa, fiz uma certificação aqui no Curseira de Python, ou fiz um curso aqui de programação em VBA avançado, ou aprendi a, tem um curso aqui de Power BI ou de Tableau, são ferramentas muito usadas hoje para manipulação de testes, relatórios. Então, hoje, isso, ele acabou, não sei se substituindo a parte acadêmica, a parte acadêmica ela sempre tem, tem o seu, tem o seu o que, tem a questão da bolsa, a cirurgia financeira, mas ela trouxe também esse, tem também esses novos componentes, esses cursos, certificações, eu mesmo fiz uma, ano passado, ano retrasado, final de 2019, eu fiz a engenharia, eu fiz o, depois eu fiz o mestrado, e aí eu não, eu terminei o mestrado em 2012, 2012, aí no final de 2019, eu falei, meu, eu não estudei mais, assim, fora do dia a dia ali, você fica tão mergulhado no dia a dia do trabalho ali, vai pra cá, vai pra lá, não sei o que, e eu falei, pô, mas e aí, e eu Bruno, e aí, o que eu tô fazendo pra, o meu conhecimento, eu tô me atualizando fora do meu dia a dia de trabalho, óbvio, quando você tá numa empresa, numa empresa tipo essa, uma Salesforce, uma SaaS, uma SAP, um Facebook, você sempre tá, sempre tá se atualizando, lá dentro, no dia a dia ali, você tá sempre trabalhando com os melhores, no Itaú, no Brasil, você tá se atualizando, não é que você tá parado, é, mas aquele extra, extra, extra currículo, extra, a sua linha normal de trabalho, era importante, aí no final de 2009, eu falei, pô, eu tô parado há muito tempo, vou fazer alguma coisa, vou, eu cheguei a, eu cheguei a cogitar fazer um doutorado, nossa, mas isso aqui, pra quem trabalha, eu acho que vai ser, fazer doutorado, é, 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 eu tenho um doutorado na, eu não consigo fazer um doutorado acadêmico, então, existe um doutorado na FGV, é um doutorado profissional, chama, assim como no mestrado que eu fiz, que ele, a gente, são aulas de sábado, é, ou, são aulas à noite, então, e aí, lá dentro, provavelmente, assim como eu fiz no meu mestrado, eu ia fazer uma, alguma tese, a dissertação de mestrado foi focada aí, em modelagem, focada em modelagem de risco, é, que é o, com o que eu trabalhava, eu trabalho hoje, provavelmente eu faria alguma coisa mais avançada nesse sentido, só que conversando com, com profissionais A, B e C, eu falei, pô, Bruno, eu acho que esse é o tipo de negócio, ou você quer fazer isso, pra dar aula, beleza, aí é uma, é uma, um desejo pessoal, e aí você segue essa vida acadêmica também, ou, ou só ela, ou, é, é um negócio que você vai fazer, ou, ou é um desejo pessoal, quero ser doutor, aí isso vai te ajudar a ser promovido aqui dentro? É, muito difícil, é, então, isso aqui vai, isso aqui vai te custar boas horas aí, quatro anos de bons, boas horas de estudo, eu falei, pô, então, talvez não é por aí, não é muito esse caminho, eu fui se procurando, procurando, eu achei, eu achei de fazer uma certificação na MIT, uma certificação online, era um curso de três meses, se não me engano, é, com vários módulos, e não precisaria fazer, não precisaria viajar, poderia fazer tudo aqui do Brasil, também facilitou, porque eu não precisei pedir uma licença, pelo menos pra esse, esse primeiro módulo, se eu quisesse avançar, aí teria algumas semanas lá, e, e eu fiz, em estratégia, estratégia de negócios digitais, era, também não queria fazer uma coisa muito focada, no meu, muito técnica do meu trabalho, e eu fiz lá uma certificação, em estratégia, em estratégia de negócios digitais, e aí não falava só de banco, falava, falava de uma forma geral, cara, me ajudou, é engraçado, pouco tempo depois, eu acabei até mudando de emprego, é, se isso, se isso ajudou, se isso não ajudou, talvez isso, intriga, também te tenha me, pô, ó, cara, você tá na hora de, talvez você se mexer também, se você se mexer, quis se mexer, porque você tava atrás de conhecimento, talvez você mudar de emprego, também vai te trazer outros, conhecimentos, então, será que não faz sentido, você também já começar a pensar em mudar de emprego, então, sei que, talvez as coisas coincidiram aí, do caminho, e logo depois eu mudei, mudei de emprego, e vim aqui pra Lida, e pra fazer uma coisa um pouquinho diferente, do que eu fazia lá, então, essa, essa, esses cursos, voltando pra qualquer pergunta, esses cursos online, é, de novo, cara, é, acho que é a mesma, é aquela mesma, é a mesma, vantagem, ou a mesma qualificação, que o, o cara que vai te entrevistar, é o cara que tá buscando um profissional, e quando ele, ele vai, ele vai, ele olha, fala, não, vamos pensar no, no momento que eu fui fazer essa entrevista, agora a pessoa não vai emprego, ah, quem que é o Bruno? Ah, o Bruno, ele trabalha no Itaú, ele fez o mestrado no Itaú, terminou lá em 2012, e ele trabalhava no PAN, como réde de crédito, tinha uma, tinha uma, uma responsabilidade legal lá no PAN, é, bastante gente importava pra ele, tinha mais de 100 pessoas no time, pô, legal, e além disso, o Bruno ainda, no mês passado, ele pegou e não tava parado, ele tá vendo aqui o mercado, tem uma onda de digitalização das coisas, ele foi lá, fez uma certificação no MIT, sobre negócios digitais, olha, ajuda, ah, é, no fundo, esse finalzinho, ele, de novo, ele mais me ajudou, do que me atrapalhou, então, é, você, agregar coisa nos seus, nos seus currículos, que às vezes parece uma coisinha, uma coisa bem diferente, uma coisa bem, cara, ajuda, tudo que você puder colocar, de novo, não é o técnico, eu não fui contratado pra aplicar alguma coisa que eu aprendi nessa certificação do MIT, muito pelo contrário, mas eu fui contratado, porque talvez o cara que me contratou, ele olhou e falou, pô, o Bruno parou lá em 2012 o mestrado, mas, cinco, seis anos depois, ele, ele tá, ele tá se mexendo, então, esse é um cara que não vai, não vai ficar parado no tempo, então, e a empresa, ela quer isso do funcionário, ela não quer que você sente aqui, e fala, pô, passa, eu quero comer arroz com feijão todo dia, e você faz arroz com feijão, não, ela quer, ó, aqui a gente faz arroz com feijão, cara, puta, mas, e cara, daqui a dois, três meses, eu quero comer macarrão, eu quero comer uma lasanha, é isso, cara, tu vai lá e faz. É, Bruno, eu gostei muito dessa parte que você falou, principalmente de você estar constantemente se melhorando, né, indo atrás de conhecimento, isso acaba resultando na empresa te dar mais valor, mas eu também tenho essa visão, assim, empreendedora, mesmo que, é, eu não, sabe, assim, de planejamento para o futuro, eu vejo isso como uma coisa, assim, que é mais eventual, sabe, você não tem como planejar para uma coisa dessas, assim, tão antecipadamente, mas eu vejo muitos jovens, assim, principalmente, que acabam, tipo, tendo essa meio receio, das big corporations, né, das empresas que acabam te sugando muito, porque você, é difícil de você sair, porque você está sempre na mesma rotina, como você falou, então eu queria que você comentasse, tipo, como é que você diferencia se você está num lugar que você deveria sair, que não está te fazendo bem, ou se você, tipo, a empresa que você está realmente está te ajudando, e você não precisa, por exemplo, ir fazer seu próprio negócio, será que tem algum momento que você consegue perceber isso? Cara, é uma boa pergunta, eu acho que assim, eu acho que você percebe, cada um percebe de um jeito, e assim, não é um estalo, assim, não é de um, não é, pô, acordou um dia, tem que sair, tem que ir para lá, mas eu acho que é uma sucessão de coisas que ela vai te, ela vai te convencendo, as minhas duas mudanças de empresa, eu saí do Itaú em 2013, e fui para o PAN, e aí em 2019, no fim de 2019, eu saí do PAN e fui para a Midi, então, primeiro, são jornadas longas, são duas jornadas de 5, 5 a 6 anos aí, é algo bacana, é algo que hoje, quando eu pego também, eu valorizo, o cara que fica, a pessoa fica pipocando muito de uma empresa para outra, quando você vai dar para contratar uma pessoa dessa, você fala, pô, será que eu posso confiar que essa pessoa vai ficar aqui? Você vai contratar um cara para querer ficar 6, 7 meses? Então, alguém para ficar aí, alguns anos, ajudar, criar a sua história, mas, no final desses dois períodos aí, você vai sentindo um pouquinho de uma necessidade, parece que é uma coisa que vai acontecendo, você vai começar a sentir um pouquinho de uma necessidade de ver outras coisas, de mudança, e nunca é uma crítica ao lugar que você está, e esse é um negócio super importante também, você nunca criticar o lugar que você está, mesmo que você esteja saindo, sabe, é feio, pega super mal numa entrevista, você for entrevistado, pô, por que você quer vir para cá? Nossa, o lugar que eu estou, eu não suporto, ela reclamando, isso pega super mal, e não é legal, você trabalha para a empresa, você ganha para a empresa, você tem uma relação aí, também de, pô, eles estão te pagando, eles estão te valorizando, então não é legal você sair chutando... Ah, isso é procidade, né? Isso é procidade, é um ganho dos dois lados, só que você vai percebendo, no caso do Itaú, eu fui percebendo algumas coisas que eu queria ver diferente, e aí não são críticas, são modelos de negócio, o Itaú é um gigante, ele é enorme, ele é um Titanic, então é um navio enorme, então se você quer fazer qualquer mudança de direcionamento, não é simples, não é, ah, quero implantar uma coisa nova, quero mudar uma política, quero fazer, cara, são carteiras e consequências enormes daquela decisão, então é normal, e ainda para o Banco Superágio, que tem uma governança, que tem um comitê, dois, três, quatro comitês para decidir aquilo, então vamos para esse caminho, e aí eu, e naquele momento lá, no final de 2003, eu estava, pô, eu queria experimentar um lugar mais, talvez um lugar mais ágil, sabe, eu quero um pouco mais de liberdade, um pouco mais de autonomia para fazer as coisas, e aí coincidiu também, é uma coisa que eu posso falar depois, mas coincidiu de bons amigos meus terem ido para uma outra empresa, e me convidarem para ir para lá, pô, acho que legal o desafio, vou trabalhar com pessoas que eu gosto, talvez eu encontre esse negócio um pouco mais ágil, bom, sair com as portas abertas do Itaú, sair falando com todo mundo, sair agradecendo todo mundo, ter uns bons relacionamentos com as pessoas que estão lá hoje, até hoje, mas eu senti que em algum momento, acho que era aquilo que eu buscava, aí fiz me estourar no PAN, seis anos depois, acho que como é, pode ser eu, Bruno, meio que as minhas fases são de seis, são de cinco, seis anos, mas de novo eu comecei a sentir, pô, adoro o PAN, acho que o PAN é um puta banco, são profissionais super competentes, mas eu também estava sentindo, eu falei, pô, e aí, qual que vai ser, o que vai me agregar aqui, como um desafio pessoal, e aí eu fui fazer a minha certificação, aquilo já me colocou um pulgão atrás da orelha, aí quando eu fui fazer, comecei a fazer, fui convidado, eu fui convidado para essa conversa, quando eu ouvi, eu falei, pô, será que o mercado bancário, o mercado financeiro, será que o futuro dele não vai estar mais próximo do varejo, ou, no fundo, acho que a minha crença maior, e acho que a minha crença, uma aposta, é que os grandes bancos vão deixar de existir, ah, o Itaú vai ser menor, o Bradesco vai ser menor, a Caixa vai ser menor, acho que isso, só que outros, vão começar a aparecer N e outros players, para concorrer com eles, difícil mesmo, é difícil um cara, um player novo, pelo menos em curto espaço de tempo, chegar ao mesmo tamanho do que um banco grande, acho que mesmo isso vai acontecer, mas outro N e outros, eles vão começar a aparecer, e aí, no formato de N e outros aparecer, eu sempre tinha uma aposta minha, que o banco, a parte financeira, que consegui casar bem, o conhecimento técnico financeiro, de saber como alocar bem os seus riscos, alocar bem essa carteira, casado com uma experiência legal do varejo, e uma experiência de cliente, que o varejo sempre teve, no fundo, o varejo de, qualquer varejo de roupa, não sei o que, ele sempre teve esse negócio, o cliente é ouro, o cliente não sempre, porque é a vida do varejo, o varejo, se o cliente, se ele tratar mal o cliente, ele ia na loja do lado, ele ia em outra loja, então ele sempre teve essa visão, enraizada no varejo, e aí, quem que conseguiu fazer esse negócio, essa visão banco, financeira, aquela coisa um pouco mais, mais banqueira, mas também conseguir casar, e isso traz a rentabilidade, de trás de resultado, mas conseguir casar com uma visão de varejo, talvez é o que se destaque aí, dentro desses players, que vão nascer, e aí quando eu vim, comecei a parafusar as coisas, aqui na minha cabeça, eu falei, bota, faz sentido, então não tem um preto e branco, bota, é isso, cara, tem que estar aberto a escutar, que às vezes você nem sabe, se você está procurando, mas quando a coisa é abaixo da porta, você fala, bota, mas parece que isso aqui é interessante, então, cara, escute, sempre que você for convidado, para uma conversa, para uma, bota, você quer ser meu sócio aqui, para a gente fazer um canal novo, cara, vai e escuta, às vezes você nem sabe o que você quer aquilo, aí quando aquilo baixa a tua porta, você fala, bota, acho que é isso que eu quero, foi a questão. Viu bastante essa parte aí que você falou, principalmente de você tomar as oportunidades, como você disse. É, é, e cara, outra coisa que me ajudaram muito, aí nessas decisões, é, e é isso desde a faculdade, cara, sempre se cercar de pessoas boas, boas, não é boas de caráter, não só isso, né, isso também, mas não só isso, mas, ser cara de bons profissionais, profissionais competentes, profissionais que vão te, que podem te agregar, é, desde pessoas da mesma idade que a sua, mas pessoas mais velhas. Hoje, um bom amigo meu, que me ajudou muito, e me ajuda muito hoje na minha carreira, é um profissional de banco, que tem mais de 60 anos, é, e eu olho para um cara desse, e falo, pô, esse cara já vivenciou tantas coisas na vida dele, e ele vai enxergar coisas que eu, na minha, na minha, eu me sinto jovem, por esses anos, é, eu, na minha, na minha juventude aqui ainda, eu posso estar enxergando um negócio muito curto, e esse cara vai lhe dar uma visão de mais um prazo. Então, se cercar de pessoas boas, se cercar de pessoas mais experientes que você, é, ela ajuda muito. Ah, no dia que essa, esse estralo vem, ou no dia que você está com essa dúvida da decisão, de, quanto eu vou para cá, vou para lá, vou, vou sair do meu trabalho, vou abrir uma empresa, ou vou sair do meu trabalho para trocar de trabalho, é, você escutar pessoas que já vivenciaram isso, ou pessoas que têm uma experiência mais pessoa, ela ajuda muito. Mas assim, que principalmente acaba acontecendo com jovens, além da escolha de faculdade, que é a decisão de você escolher, tipo, de se tomar mais responsabilidade, e começar realmente a se dedicar, sabe, porque uma hora ou outra, você vai ser cobrado, essa, se diferenciar de uma certa forma, sabe, o mercado está cobrando isso. Então, se você tomar uma decisão maior, algum momento, que você realmente vai começar a estudar, realmente começar a fazer a coisa certa, isso também é meio que, você tem um risco, sabe, e você acaba tendo que fazer um sacrifício. Então, eu acho que toda a decisão que você faz na carreira, né, acaba tendo uma consequência. Sim, é o que você falou, cara, vem desde a faculdade. No fundo, as escolhas que você faz na vida, elas vão te moldando para frente, né, e elas te moldam para o bem e para o mal. Desde aquele negócio, ah, pô, eu tenho uma prova amanhã, que eu tenho, tenho que tirar uma nota X, puta, mas enfim, bem no dia, vai ter aquela festa lá, o churrasco, não sei de onde. Pô, que bom, você me perdiu a festa, por que eu tenho que estudar com essa prova? Que sabe? São escolhas. Naquele momento, aquelas escolhas, elas vão te moldar para o futuro. E eu estou falando assim, para ficar alinhado, nossa senhora, eu já fiz escolhas para os dois lados, já fiz escolhas irresponsáveis, e, e, provavelmente, não me ajudaram, não me ajudaram na minha carreira, mas também não foi um negócio que, não foi uma virada de pluma assim, que me atrapalhou enormemente lá na frente. Mas são escolhas que, às vezes, você foi pela vontade e não foi pela parte racional. Mas naquele momento, cara, você é jovem também, você continua fazendo, mas tem que tomar cuidado com a sequência disso, não é? Você está sempre fazendo uma escolha, que ela é mais prazerosa no curto prazo, versus uma preocupação com o seu médio e longo prazo, e algum dia a conta começa a aparecer. Então, tem que saber, tem que saber dosar, não pode ser também muito para o outro lado, cara, quase 100% bitolado, que não faz, não aproveitou, não é porque não aproveitou, mas ele é tão enfocado aqui no estudo, na carreira, que ele tem até dificuldade de ter uma relação entre o pessoal, com as outras pessoas, que ela também não tem, existe um meio termo, e é difícil encontrar esse meio termo, mas existe uma regra de bolo. Só que, de novo, é um meio termo, você tem que saber, a hora tem que vir mais pra cá, a hora eu posso relaxar um pouquinho, eu vou aproveitar, isso é importante, cara, também, é importante para se aparecer, é importante para se socializar com outras pessoas, cara, para você ter uma rede de amigos, uma rede ampla de pessoas que podem te ajudar em algum momento também, no fundo, cara, são sempre essas escolhas, vai pra cá, vai pra lá, vai pra cá, não dá para ser sempre suas vontades, e também não dá para ser sempre só o, ah, isso vai, se eu não fizer isso, eu vou, vou atrapalhar minha carreira daqui seis anos, isso é uma empresa, pô, então não dá para ficar pensando nisso. Normalmente faço para os meus convidados, que é uma parte assim, mais pessoal, que é basicamente assim, se você nunca tivesse que se preocupar com dinheiro, se você pudesse fazer qualquer coisa assim, com o tempo que você tem assim, sobrando, aproveitar, como é que você acha que sua vida seria? Tipo, que atividades você faria? Como é que você usaria seu tempo? Você não depender do dinheiro, ou não depender do trabalho para sustentar seu dinheiro, também não sei se são sempre flores, eu acho que naquele primeiro momento parece um alívio, né, mas no fundo o trabalho, cara, ele não pode ser um negócio sacrificante assim, de, nossa, porra, que eu vou dar aqui, lógico, trabalho é trabalho, né, meio que assim, se o trabalho fosse legal, você não ganhava para isso, mas, mas ele nunca pode ser uma, uma âncora assim, né, que você acorda um dia, eu vou ter que ir lá trabalhar, eu vou ter que estar, não pode ser assim, se for assim, tem alguma coisa errada, eu acho que o trabalho também, ou não precisar de dinheiro, ele te incompleta um pouco, é gostoso, é gostoso você ganhar o seu dinheiro, você começar a realizar as suas conquistas, depende do prazo, se isso vai acontecer mais rápido para alguns, mais devagar para outros, se um vai poder, se um vai comprar um apartamento, que é de 150 metros, ou o outro vai ter um apartamento de 70 metros, cara, os dois, eles estão realizando, estão realizando sonhos e, com o seu suor, é, isso é gratificante, isso é gostoso, é gostoso você fazer isso, conquistar isso, ver que seus pais estão olhando, e, de certa forma, você está, ouviu, seus pais te olhando, e fala, pô, eu preparei no fundo, e é isso o desejo de todo pai, né, o principal é preparar o filho para o futuro, não é, às vezes não é dar uma herança, é, pô, eu preciso dar dinheiro, juntar dinheiro o suficiente para que o meu filho nunca mais trabalhe, eu acho que, no fundo, o maior objetivo dos pais é preparar o filho para o filho viver, o filho fazer as suas conquistas, que isso é muito mais gostoso do que aquela coisa dada, coisa entregue de nome dele. É, e meu pai, ele também fala bastante, assim, dessa parte de você ir atrás do seu potencial, sabe, aquela parte sua que está meio dormente, se você não vai atrás, mas que, por exemplo, quando você vê alguma história de superação, sabe, que a pessoa realmente sofreu, e conseguiu o que ela queria, meio que te motiva, sabe, é isso que eu acho que os pais querem que você vá atrás. No fundo, a maior herança que o pai pode dar para o filho é educação e preparar ele para a vida, até porque ele não vai estar aí para sempre, em algum momento, pela própria evolução das coisas, em algum momento, o normal, os pais se vão, os filhos ficam, e é um ciclo, em algum momento ele não vai estar aqui para te proteger, então, o que ele mais quer é que você esteja preparado para a vida, para as coisas boas, para as coisas ruins, para fazer as suas conquistas, para fazer as suas superações, eu acho que se a coisa vier de mão beijada, se a coisa vier, eu tento achar que tem um pouquinho de menos de graça, parece que no curto prazo vai facilitar a vida, nunca mais vou trabalhar, agora vou ficar na meio dia, ligar um joguinho, vou pedir comida, e dormir às três da manhã, acho que em algum momento, pelo menos isso me cansaria. E Bruno, uma coisa que eu fiquei curioso para saber, é tipo, no seu trabalho dia a dia, eu imagino que nem todo dia é a mesma coisa, exatamente o que você faz, então, provavelmente tem alguns dias que são mais difíceis que outros, na questão de trabalho. Então, se você pudesse me falar, o que você acha que é a parte mais difícil, assim, do seu dia a dia, se tem alguma atividade específica, que acontece no seu trabalho, algum cliente difícil, alguma coisa que realmente te dá, assim, que você tem que ficar um bom tempo, para você conseguir... Bom, vamos falar que a gente está em um período complicado aqui, do dia a dia, mas, pela característica do meu trabalho, e aí eu acho que cada, da minha função hoje, da minha posição, é meio, no fundo, o maior objetivo da função que eu tenho, é ter uma inadimplência controlada na carteira, dos nossos clientes. Isso é uma constante, é um constante aprendizado, é um constante desafio, desde buscar novas alternativas, de tentar buscar novos dados, novas informações, de como a gente consegue trabalhar as informações, para poder ter uma melhor decisão, uma melhor decisão, fazer uma campanha diferente de recuperação, então, ela... E aí tem fases isso, sabe? Tem meses que são mais difíceis, tem meses que são mais difíceis. Por exemplo, vamos pegar um exemplo, a top, vamos fazer o vídeo agora. Vamos festivar as lojas, provavelmente as lojas, semana que vem, a hora que isso acontece, quem está aqui na parte, está mais perto da gerencial, isso tem impacto, são impactos enormes, pelo resultado do grupão, faz com que a gente tenha que se mexer. E aí dá aquele gelinho na barriga, dá aquela incerteza, dá aquele desafio, e vai te exigir uma dedicação extra, algum pensamento fora da caixa, e aí você fica um pouco mais assustado. Lógico, depois que passa, e você conseguiu alguma solução, é aquele friozinho na barriga, que chega a ser gostoso. Você se mexer, que você... Mas ele te gera uma incerteza. Hoje, não é um exemplo bem... Hoje, na semana que vem, tudo fechado. E aí, qual que é esse impacto na nossa operação? E aí, como é que a gente resolve isso? E aí, como é que a gente... Aquele cliente que gostava de ir na loja, pagar a fatura do cartão dele, ele gosta de ir na loja, porque ele tem lá... Porque a loja é perto da casa dele, e aí, agora a loja vai estar fechada, onde ele vai pagar isso? E aí, você começa a ter que se mexer, a rebolar. E para quem que acaba sobrando responsabilidade? É para a empresa inteira, é para todo mundo. E cada um na sua, cada um na sua parte. Por exemplo, hoje, a gente estava discutindo que a gente precisa subir um banner no site do grupo para explicar para esse cliente como ele pode pagar em outros lugares, dado que a loja vai estar fechada. Então, quem vai fazer isso? Tecnologia, junto com as squads, para subir um banner. Ah, pô, legal, então isso é uma ação. Ah, a gente precisa fazer uma comunicação massificada com os clientes. Pô, quem vai fazer isso? Pô, o time de marketing, vai criar uma peça. Ah, pô, o time de crédito. Pô, a gente precisa tomar um pouco de cuidado aí com os próximos passos na situação de risco, então o meu time de crédito tem que ir lá e se estudar da base onde a gente consegue ter mais cuidado. Então, sobra para todo mundo, sobra trabalho para todo mundo correr atrás aí. Mas, de novo, é um negócio gostoso, não é um negócio desafiador, muitas vezes você, eu acho que eu melhorei muito isso, mas muitas vezes você acaba dormindo pensando muito nisso, você acorda no meio da noite, isso não é bom, isso faz mal, mas acaba sendo meio que natural, tem coisas que você não consegue controlar, mas é um, de novo, tem que ser prazeroso, tem que ser gostoso. Se a gente começa a ser chato, a gente está na hora de pensar em outras coisas. Ah, sim. E, Bruno, eu perguntei essa questão de responsabilidade, até porque você falou que o time em si acaba sobrando para todo mundo ter sua parte, mas, às vezes, quando um projeto dá muito errado, às vezes a empresa quer, sei lá, ir atrás de quem foi a razão ou ir atrás de algum culpado. Isso eu até li um livro recentemente que chama Responsabilidade Extrema, que é assim, do líder, mesmo que ele não esteja diretamente envolvido com o erro, ele ser responsável e ir atrás de uma solução, porque todo mundo vai sair culpando, mas ninguém vai atrás de como resolver o problema. Então, tipo assim, eu acho que sempre numa empresa você precisa ter essa dicotomia de quem que vai realmente ir atrás das respostas, não? No fundo, toda empresa tem que ter um líder, uma liderança. Em todo assunto, ele tem que ter uma liderança. É quase que no técnico de futebol. O técnico de futebol é o primeiro cara a ser mandado embora quando o time começa a ir mal. E assim acaba sendo uma empresa também. As lideranças, elas surgem e elas são colocadas as exposições para o ônus e para o bônus. E é o mercado. O mercado é assim, todas as empresas são assim e o seu ônus e bônus ele só cresce assim que a nossa organização ela acaba crescendo junto às suas responsabilidades. O presidente do grupo Guaralá, o Bruna Ranchoel, que tem muito mais responsabilidade nas costas dele do que o Bruno que cuida do mundo dos assuntos. Ele tem os seus ônus e tem os seus bônus. Também ganha muito mais para o Bruno que ficar aqui. E é natural. E aí, mas é... O mercado também não são só flores. Tem o empurro, empurra, quando a coisa não começa a funcionar, de quem que é a culpa, a potência da caminha. Mas, cara, eu prefiro não pensar desse jeito. Eu acho que esse tipo de comportamento, esse tipo de pensamento, esse tipo de, pô, isso não é comigo. De novo, parece que é um negócio que no curto prazo está te ajudando, no longo, isso só te prejudica. Problemas são problemas, problemas têm que ser enfrentados. E a gente vai sempre buscar ou resolvê-lo da melhor forma com as outras áreas, sem as outras áreas, com o culpado, sem o culpado. E aí, depois, se a gente fornecia, quando a gente começasse a desenhar para alguma coisa, parece que está mais decisões, aí tem que ser tomadas. Mas, faz parte do mundo, do negócio, isso é para o conteúdo. Bruno, agora que a gente está indo para a parte final do podcast, eu gostaria de te fazer uma pergunta que eu sempre faço para os meus convidados, que é, quais foram os recursos que te ajudaram ao longo do seu caminho? Tipo, até na faculdade em si, na época do seu colégio, ou qualquer coisa assim, que realmente teve algum impacto em relação a livro, curso, filme, qualquer coisa, até aquele curso que você fez, mas tipo assim, que realmente teve um impacto, se você pudesse citar. Cara, uma coisa, eu tenho um gosto por livros que acaba, eu acho que ajuda pouco, porque, aí é uma história pessoal, eu não gosto de, eu opto por não ler livros que estejam relacionados com coisas no meu trabalho. Eu acho que eu tenho que até mudar isso, até para estudar um pouco mais, que é de novo, é o momento que eu saio um pouquinho do meu, do meu dia-a-dia aqui. Então, no fundo, acho que talvez a dica, a dica aí, que funciona para mim, é o seu momento de relaxar, é o seu momento de pensar em outras coisas e você sair do dia-a-dia ali, que isso faz muito bem. Agora, mas do dia-a-dia do trabalho, uma coisa que eu sempre fiz, aí desde a faculdade, que eu faço até hoje, é ler jornal. Hoje eu leio mais o valor, porque é mais por causa do meu trabalho, mas no começo era um negócio meio chato, mais difícil, eu pegava às vezes o jornal com o meu pai, ou o Estadão, a Folha, eu lia, meu, que saco isso aqui, puta, texto chato, puta, ou pegava o caderno de economia, não entendia nada, mas aí com os poucos, cara, você vai entendendo, isso sempre me ajudou, tanto no meu dia-a-dia, mas com conhecimentos gerais, saber o que existe no mundo, saber o que está acontecendo, saber o que está se movimentando, então, e é um costume que hoje, eu trago até hoje. Hoje eu sempre estou aqui no computador, ou eu estou com o linkzinho aqui do jornal aberto, entre uma linha e outra, ou antes de começar o dia, eu vou ler as principais coisas se mantendo atualizado, é o que eu recomendo, eu acho que no começo ele é um pouco mais chato, mas depois você vai pegando o jeito, acaba sendo até gostoso, é o momento de relaxar. E de que forma que você acha que isso ajuda? Você disse que relaxar, mas você acha que isso realmente te ajuda a se manter informado? Porque eu vejo que, às vezes, os jornais têm mais notícia ruim do que você defendendo do jornal, né? Por isso que eu acho que eu me direi um pouco com o valor econômico, mas concordo, tem os seus filtros, não dá para você ficar, abrir o jornal e ficar olhando a página de criminal lá, que é só ver tragédia. Mas tem outros conteúdos, o jornal é uma coisa muito mais ampla do que aquela notícia da primeira página, com aquele negócio que vende, sabe? Realmente a primeira página, ele é a tragédia, ele é o que vende, infelizmente é o que o pessoal compra. Mas dentro dele, tem muitos conteúdos, tem desde colunistas, que aí você começa a ler, você acaba, o canal descreve uma vez por semana, você acaba achando bacana e acompanhando, e aí ele vai te falar de assuntos gerais, tem a parte social, tem a parte de economia, tem a parte de empresas, então que não são só coisas, só a notícia da tragédia, ela começa a te trazer um conteúdo amplo. Isso te ajuda a conversar com outras pessoas, eu sempre tive uma, eu sou aquela mais introspectiva, e era uma forma de eu me inserir mais fácil numa conversa, quando eu estava numa roda com mais pessoas conversando, eu me inserir mais fácil quando eu falava, eu tenho um conhecimento aqui, eu tenho uma bagagem aqui de conhecimento que eu escolhi do geral, coisas do dia a dia, e me facilitava entrar na conversa, não entrar por entrar. Então isso sempre me ajudou, sempre me ajudou, e até hoje me ajuda, pô, eu vou sentar na mesa para almoçar com o presidente da empresa. Cara, se você está sempre, você está informado, pô, eu li uma matéria ontem sobre um negócio, super legal, é uma forma, pelo menos me ajudou, nesse meu formato mais introspectivo, de não sentar numa mesa e ficar calado, não sentar num lugar e ficar só escutando. Eu tenho ali um conteúdo para agregar, eu tenho ali alguma coisa para falar. Legal você ter comentado essa parte assim de você estar informado, eu não pensei desse jeito, porque tipo assim, para mim o que realmente fez diferença foi quando eu comecei a ler livros, livro realmente de desenvolvimento pessoal, não tipo ficção, livros mais de imaginação, porque você acaba conhecendo novas pessoas, te dá uma coisa para você conversar, imagino que esse jornal tenha tido o mesmo efeito. É isso aí, você vai entrar numa conversa porque você lê um conteúdo no livro, e aí você sente mais confortável entrar na conversa do que entrar... E aí é muito perfil de pessoa, tem pessoas que não, eles sentam numa mesa, saem conversando e vai que vai. E eu já, não, acho que foi a forma que ele me ajudou. Ô Bruno, agora eu tenho uma pergunta que eu sempre faço para os meus convidados, mas essa daqui é bem assim, a questão selo do Mídia Jovem que eu chamo, porque é ela que define o que o convidado passou. E ela é basicamente assim, qual seria a sua mensagem para o seu eu de quando você era adolescente e jovem, quando você não tinha noção do que você gostaria de fazer e que agora você já sabe, né? E o que você poderia falar para isso? Isso é um tornozelo. Cara, eu acho que se eu voltasse um tempo, eu já pensei nisso, se eu voltasse... É engraçado, eu tenho uma imagem de uma festa da faculdade até hoje, às vezes eu me vejo naquela festa e eu já pensei nisso, se eu tivesse naquele voltado naquele tempo, eu poderia ter feito diferente. Cara, eu acho que eu não me sinto um cara tão encanado assim, preocupado com as coisas, mas talvez eu teria dado falado, puta, cara, se aproveite um pouco mais, assim, preocupe menos com o seu dia de amanhã, com o que vai acontecer, e aproveite mais o seu momento hoje. Seu presente. Seu presente. Eu acho que parece uma coisa meio clichê e talvez é, e é clichê e talvez ela é eterna. Talvez se você me perguntasse a mesma coisa que há 15 anos, ah, cara, quando você não tivesse voltado com o tempo 15 anos, naquele dia que você gravou lá a primeira vez com o Mundial Jovem, recado que você daria. Principalmente eu vou falar a mesma coisa. Parece que é uma busca constante aí de você se preocupar menos com a manhã e aproveitar mais o hoje. Mesmo que as pessoas podem falar que isso é clichê, para mim isso totalmente faz sentido, sabe? É um negócio que você não pensa no momento, mas quando você está pensando no passado, às vezes isso acaba sendo algo que te marca bastante. Principalmente a parte de se aproveitar os negócios sem se preocupar tanto, sabe? Se, por exemplo, você está na faculdade, você está se preocupando, será que isso realmente eu vou sair daqui com o emprego? Será que eu não vou passar fome, por exemplo? Só aproveita. E quando você vai votando exemplos, então acho que esse é o principal. No fundo, as coisas passam. As passam e aí você sempre tem que se policiar para dar o máximo de intensidade naquilo que você fez. E para não ter que importar, se você tiver isso que não, aproveite com a intensidade todos os seus momentos, aprenda. São os momentos bons, os momentos ruins, os momentos de diversão, os momentos de estudo, os momentos de trabalho, acho que ele vai te criando menos arrependimentos, menos pontinhas soltas aí para frente. E Bruno, mesmo que você tenha comentado que você não guarda arrependimento de certa forma, mas provavelmente teve alguma coisa que você quis fazer e por causa do seu trabalho, e questão até de você não ter tanto tempo, que te impediram que você teve que repensar que não foi viável para você. Mas agora que você tem a oportunidade de falar, o que você acha que seria alguma coisa que você tem curiosidade de fazer, de aprender, de conhecer? Até principalmente algum curso que você teve curiosidade de aprender e nunca fez isso. Eu acho que eu acabei, uma coisa que eu acho que eu fiz, mas eu aproveitei pouco e hoje eu pensaria de ter feito mais. Eu fui, no meu último ano de faculdade, eu fui morar fora, três meses, eu morei em Vancouver. Eu acho que... Mas por causa da faculdade? Não, eu fui fazer curso de inglês. Eu peguei as férias de faculdade, então foi de dezembro, janeiro e fevereiro, que nas férias de final de ano e eu fiquei ali quase três vezes, eu acho que 75 dias. Eu fui para estudar inglês. Então, e hoje eu acho que é algo que eu teria feito, talvez eu faria com mais tempo, portanto, eu teria trancado a faculdade por seis meses e ter ficado seis meses fora, ou pela faculdade, ou para fazer estudar inglês, ou só para conhecimento, ou só para vivência. E eu acho que isso talvez eu faria diferente. Ou teria, tanto de ter aproveitado mais naquele momento, de novo, eu estava no meu último ano de faculdade, eu estava lá preocupado com o meu emprego. Pô, por que eu vou trabalhar? Eu estava no meu último ano de faculdade, eu ia entrar no meu último semestre, eu tinha antecipado um monte de matéria, então eu teria o meu último semestre com pouquíssimas matérias, foi o meu último semestre super tranquilo, e assim que eu tive, super tranquilo, só que eu estava preocupado com o dia seguinte, eu estava preocupado de, pô, eu tenho seis meses, cara, eu tenho que formar, e aí, eu tenho trabalho, e aí, como é que não fica peito, vou ficar vendo mesada do meu pai e aí formar? Não dá, né? E aí eu acho que isso fez com que eu aproveitava um pouco no período que eu fiquei lá, e hoje pensando até um pouco mais, um pouco mais de tempo nesse negócio, pô, talvez eu devia ter ficado seis meses lá, levaram oito meses fora. É, nunca se sabe, né, que isso ia resultar, né, de pessoas que você conheceu lá. Eu acho que isso eu falei diferente, né, a experiência de você sair de casa, eu fiz faculdade fora de casa, fora de Upré, então isso eu acho que é uma coisa sobre o conselho, e é muito bom, mas a experiência, sair de casa já é muito boa, a experiência de você morar fora, ela é muito boa. E hoje talvez, por causa que você está meio limitado com relação à profissão, você não tem tanta essa liberdade, né? É isso, hoje, é uma coisa que eu devia ter aproveitado lá atrás, hoje, hoje é mais difícil, é possível? Não, não é possível, isso é mais complexo, de novo, as minhas escolhas hoje elas não afetam só o Bruno. Eu sou casado, eu vou ter filho agora, nascer agora no finalzinho de maio, começo de junho, eu tenho dois cachorros, as escolhas já não são mais simples, assim. É, o nível de responsabilidade agora deve estar afetando bastante. Aí eu volto para o negócio, que você falei para o teu eu lá atrás. Eu acho que é isso, aproveite e acabe esse momento, intensidade, intensidade que é adequada, mas... Ah, muito legal você falar disso, o negócio que soa bastante comigo. Ô, Bruno, agora acho que a gente já falou bastante, assim, de todas essas partes, a gente já está chegando no final do podcast, então eu vou te agradecer pela sua presença, eu sei que, tipo, provavelmente isso, você demandou bastante tempo, então, queria agradecer por você ter cedido esse espaço na sua rotina, se tiver algum agradecimento para fazer, se quiser comentar com alguém, quer dizer, falar em direção para alguém, algum comentário se tiver. Eu quero agradecer aí, é muito legal essa iniciativa, tomara que tenha, ajude a você, ajude as outras pessoas, no fundo, cara, eu acho que esse tipo de conversa, ele pode ajudar alguém, ele pode ajudar você, ele pode ajudar alguém que tenha, também, algumas dúvidas aí do que fazer, de como fazer, mas se não tenha dúvida, também me ajuda, é uma forma de você... Então deixa seus contatos também aí, depois, tipo, fala aí para as pessoas. Claro, eu uso um pouco o Instagram, mas o LinkedIn, Bruno Pazoto, podem adicionar lá, quer bater papo, quer conversar, quer procurar emprego, pô, tô aqui, tô formando, você tem, se conhece alguma oportunidade aqui, graças a Deus, eu tenho uma bastante, uma boa rede de relacionamento aí, mais focada no mercado financeiro, mas é sempre, para mim, é um prazer poder ajudar, eu sei que isso, 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 parece que aquele momento é uma coisa, para quem tá fazendo, né, uma coisa para um movimento simples, mas para quem tá, tá sendo ajudado, pode ser a, a movimentação da carreira dele, a minha primeira entrevista foi assim, a minha primeira entrevista no Itaú, eu fui, eu fui para uma, fui fazer essa entrevista, eu fui para uma vaga, que era uma vaga mais operacional, era uma vaga para trabalhar com mesa de crédito, era uma coisa, eu achei, naquele momento, não faria sentido para mim, pela minha, pela minha formação mais técnica, só que no dia que eu fui falar com, no dia que eu fui declinar, aquela primeira oportunidade, que eu tinha recebido, é, eu fui falar com o superintendente na época, e os meus motivos, eu não declinei por telefone, ou por uma mensagem, ou por um e-mail, eu fui lá e falei com o cara, eu falei, pô, tá, espero que você entenda, pô, tem os motivadores que são esses, por isso que eu tô vindo para cá, minha entrevista, e o cara gostou daquele negócio, é, e naquele, naquele dia ele pegou e ligou para um, com o superintendente dessa outra área, técnico lá, tem um cara aqui, que acho que vale a pena se conhecer, não sei o que, que era uma área super concorrida, pelo programa Itaú, super complexo, e aí ele fez essa ponte, e aí me ajudou e entrei, nessa parte mais técnica, que eu queria, e para aquilo, naquele momento, aquilo para aquele cara foi um telefonema, pegou o telefone, acho que ele gastou um minuto, o dia dele, bom, mas mudou a minha vida, dois, dez anos depois, acho que no final de 2019, eu estava no hotel aqui em São Paulo, fazendo uma, participando de um painel, de uma palestra, sobre assuntos de crédito, e aí eu estava lá no palco, falando, e tinham outros diretores, de outras empresas, falando, falando muito comigo, não sei o que, o debate sobre, sobre cadastro positivo, na época, e aí quando terminou, o negócio, esse cara, ele estava na plateia, e ele veio falar comigo, para elogiar, a participação, que legal, não sei o que, e ele nem lembrava, que ele tinha me ajudado, e aí eu lembrei, ele, cara, você não vai nem lembrar de mim, dez anos atrás, você fez isso comigo, e eu achio, naquele momento, aquilo foi um minuto do seu dia, mas esse minuto do seu dia, talvez fez o que eu estivesse hoje, no palco, aqui falando, para um monte de gente, inclusive, para você, foi meio emocionante, naquele momento, mas é isso, então, hoje, eu me sinto, não é uma responsabilidade, mas eu sinto que, cara, eu quero fazer, eu quero ajudar isso com alguém também, então, entre lá, fala, eu quero ajudar, eu quero oportunidade de emprego, oportunidade de isso aqui, o máximo que eu puder fazer para ajudar, eu vou ajudar. legal, legal isso aí, não sabia, foi até interessante, você ter me falado desse lado seu, que mostrou, tipo, essa humildade, que o cara teve, que acabou te ajudando, dez vezes mais, sabe, e é tipo, esse que é o intuito, que às vezes, eu penso em fazer o podcast, que tipo, às vezes a gente está fazendo uma conversa aqui, sabe, uma coisa que, não tem nenhuma pretensão, disso virar algo, assim, absurdo, mas só que, às vezes, uma pessoa só que vê isso daí, e vai lá e, sei lá, acha isso legal, aplica isso em alguma coisa, às vezes até manda mensagem para você, eu queria te agradecer bastante pela conversa, eu pretendo continuar trazendo essas entrevistas, então, tipo, se tiver algum amigo, assim, uma pessoa próxima que você sabe que estaria disposto, eu vou estar 100%, assim, concordando com isso, e eu queria agradecer a todo mundo que ficou até aqui, vai vir mais, se inscreva no Spotify, no YouTube, e é isso, valeu!